Hora de papo de política, Lívia, pessoa, já chegando aqui no estúdio para conversar com a gente sobre os principais fatos do dia. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline, e quem está nos acompanhando em casa. Bom, vamos falar sobre o orçamento para 2025, o orçamento estadual. Exatamente, Aline. Já existe uma discussão em torno disso, claro, porque é referente à organização das verbas que vão ser distribuídas para as secretarias, para as instituições estaduais, para o próximo ano em todo o Piauí. Então, essa discussão já iniciou em setembro e está se prolongando. Hoje, nós conversamos com o presidente da Comissão de Finanças, o deputado estadual Felipe Sampaio, e ele se reuniu com o governador Rafael Fonteles hoje, a gente conseguiu falar com ele logo após esse encontro, e falou sobre como foi discutido ali com o governador sobre esse assunto. Vamos ouvir. Estamos alinhados com todos os poderes. Estive agora com o governador Rafael Fonteles, alinhando os últimos ponteiros do relógio, para a gente lançar agora o cronograma. Vai ser primeiro votado, depois temos a audiência pública, onde todos os órgãos, todas as pessoas podem estar indo para ver de perto o orçamento, que será destinado para 2025, e será votado em plenário subsequentemente. A perspectiva é que dezembro, dia 2022? A perspectiva no começo é dia 16 de dezembro, a votação final em plenário na Assembleia Legislativa. Bom, livre a pessoa. Hoje, o governador fez um balanço sobre, nesse pós-eleições, sobre como ficou o PT depois desse resultado do segundo turno no Brasil. Exatamente, Aline, porque não só no Piauí, mas em todo o Brasil, existe uma avaliação como foi a postura do Partido dos Trabalhadores e o desempenho nas prefeituras, no número de vereadores e nos espaços ocupados por essa sigla, que antes estavam, de certa forma, se consolidando, e que teve um enxugamento aí que não era esperado pela base. E ele falou sobre isso. Houve uma evolução em relação a 2020. É claro que nós desejávamos um resultado ainda melhor, mas é natural, em função de diversos aspectos, que esse crescimento não tenha sido tão grande. Mas houve o crescimento. Esse é um fato importante que tem que ser registrado. O partido, nos últimos anos, se você pensar ali por volta de 2016, 2018, 2020, nós tivemos o nosso maior líder político, que é o presidente da República, 580 dias preso injustamente. Então, claro que isso causou uma repercussão negativa para o partido e o partido está se recuperando e crescendo em número de prefeituras. O Piauí foi o grande destaque, com 50 prefeitos e prefeitas eleitos, o maior número do Brasil, 522 vereadores e vereadoras eleitas, o maior número do Brasil. E, internamente no Estado, nós temos a maior votação para prefeito e para vereador em número de votos para o Partido dos Trabalhadores. É claro que todos os partidos da nossa base cresceram, são mais de 185 prefeitos e prefeitas de partidos da nossa base aliada, o que mostra o crescimento do partido e da base aliada aqui no Estado do Piauí e também no Brasil. Bom, e em nível estadual, o governador agora tenta alinhar-se com os partidos após essas eleições, com os partidos que deram apoio a ele, ao partido e ao candidato dele. Exatamente, Aline, porque à medida que o Partido dos Trabalhadores perdeu alguns espaços, siglas como MDB e PSD, principalmente, ganharam. Inclusive, enquanto nós estávamos lá no Palácio de Karnak, falando com o deputado Felipe Sampaio, Jorgeno Neto, deputado estadual, entrou para uma reunião com o governador. Então, existe agora esse momento de entender quais serão esses espaços que o PSD quer e vai ocupar no governo. Agora a gente vai falar sobre um futuro secretário de Educação, Ismael Silva, que já foi anunciado oficialmente pelo prefeito eleito Silvio Mendes para assumir a Secretaria de Educação. Exatamente, nós já antecipamos o nome de Ismael Silva desde a semana passada. Segunda-feira foi anunciado oficialmente e hoje, nossa equipe, Tárcio Cruz, conversou com Ismael Silva sobre essas expectativas para a pasta, já que é um local em que Ismael tem muito domínio, muita expertise. E que nós aceitamos esse desafio no final de semana. Nós vamos assumir essa gestão de forma muito respeitosa, muito cautelosa, mas com uma equipe técnica preparadíssima para conduzir esses trabalhos também. Afinal, uma gestão não se faz sozinha. A nossa preocupação inicial é assegurar que o direito à educação seja de fato respeitado no município de Teresina, para que as crianças e adolescentes em idade escolar, todas elas estejam em sala de aula em 2025 e não só estejam em sala de aula, mas tenham ali a garantia do professor em sala de aula, para não ter os problemas enfrentados esse ano de crianças que não tiveram acesso aulas de matemático, aulas de português, para que essas crianças e adolescentes tenham acesso a uma merenda escolar de qualidade, porque às vezes é a única refeição que essa criança faz no dia. Então, estão entre as nossas prioridades, mas também essa questão da reorganização da SEMEC, com a convocação de aprovados no último concurso, com a garantia realmente de uma prestação de serviço de excelência. Essas são as nossas metas e o doutor Silvio Mendes também está imbuído desse mesmo sentimento. Então, olha, gente, agora para arrematar aqui o nosso papo de política, Lívia, eu quero falar sobre uma reunião em Brasília com a bancada federal. Exatamente, Aline. Estava lá Marcelo Castro, senador da República, Florentino Neto, deputado federal, assim como Castro Neto, e o presidente da Assembleia, Franzé Silva, junto com o Bessar. Olha aqui o registro. Exatamente, todos aqui presentes, para discutir a questão da transposição do Rio, em que existe ali uma expectativa e um planejamento para evitar a seca em algumas cidades que já estão passando por essa dificuldade aqui no Piauí. E também a questão da vulnerabilidade hídrica. Então, existiu essa discussão e tem grandes chances, Aline, de dar certo realmente essa transposição do Rio São Francisco em torno dos municípios piauienses, com uma possibilidade aí de fazer com que essas famílias, essas comunidades, sejam agraciadas por pedaços, né, entre aspas, do Rio. É isso. Muito obrigada. Lívia Pessoa trazendo para a gente aqui. Trechos, eu falei pedaço, trechos. Tá certo. Lívia Pessoa, muito obrigada. Uma ótima noite. A gente amanhã volta a se falar. Eu que agradeço, Aline, e a você que está em casa.